Se você tem necessidade de usar o microfone junto com seus fones de ouvido, mas não gosta de headsets, porque eles bagunçam o seu cabelo, apertam as suas orelhas, te fazem transpirar muito, seus problemas acabaram. Chegou o Kinera Grammar, um cabo modular com microfone destacável. Tá parecendo até propaganda do Tabajara, pelo amor de Deus. Ele custa cerca de 250 reais e é muito funcional e interessante. E depois da vinheta, eu falo tudo sobre ele pra você. Se você ainda não é inscrito neste canal, se inscreva rapidamente clicando no botão inscrever-se. Ativa o sininho também pra não perder nada que eu lanço por aqui. Eu já falei aqui da satisfação que eu tenho quando recebo um produto da Kinera. É um unboxing mais lindo do que o outro, a qualidade construtiva, a sensação de fazer esse unboxing, essa experiência, realmente a marca dá muita ênfase pra isso e é bem legal. E aqui não muda, a caixa é bonita num tamanho razoável e na frente temos foto do cabo, logo da marca e modelo. Atrás temos algumas informações sobre as redes sociais da marca e conexões. Inclusive, olha só que interessante. O cabo é modular e já vem com dois tipos de conectores, o de 3.5mm, que é o padrão, e o de 4.4mm balanceado. E olha aqui do lado que nós temos uma opção de compra de dois conectores diferentes, que são pros smartphones. Um é Lightning e o outro é USB tipo C, pro seu celular que não tem mais a saída de fones de ouvido. Essa é uma realidade cada vez mais certa. Porém, nós não temos esses dois tipos de conectores no kit, quer dizer que eles nunca vão vir dentro da caixa. São vendidos separadamente. O que é USB tipo C, custa cerca de R$85,00 e o Lightning R$105,00. A caixa é de corpo único e tem tampa tipo gaivota. Cara, essas descrições de caixas também são demais, hein? Abrindo a tampa, que tem fechamento magnético, temos um pequeno manual com dados sobre o cabo e microfone e a história por trás do nome, como sempre, inspirado em mitologia. Temos um berço de espuma com microfone. Ele tem conexão MMCX e o frame da cápsula é de plástico. A haste é de metal e flexível, pra você poder ajustar da melhor maneira possível. Temos também os dois plugues de conexão. São de metal e são de cinco pinos, muito bem feitos e acabados. Embaixo do berço temos uma bag de couro, simples e bacana. Ela tem a logo da marca em cima e uma alça na lateral. Dentro nós temos o cabo. Ele é vendido em duas cores, preta e azul. As duas são muito bonitas. Eles têm conexão de interface de dois pinos de 0.78mm ou MMCX e fica a seu critério. Eu confesso que por muito tempo eu tive preconceito com conectores MMCX, tá? Esse tipo de padrão de interface. Mas, depois de testar muita coisa aqui no canal e receber fones que têm uma qualidade melhor, nunca mais eu tive problema. Na verdade, eu tive problema uma vez com esse tipo de conexão com o nosso antigo amigo UrbanFan, que fez muito sucesso. E a marca repôs pra mim uma outra unidade. Depois disso, nunca tive, tá? Então, é até interessante, eu gosto dessa conexão pela praticidade de encaixe, porque ele se movimenta, né? Ele tem uma articulação ali, você consegue girar. Então, isso é bem legal, dependendo da orelha mais aberta, mas se deixar você consegue ter um encaixe melhor às vezes. Os cabos são de cobre e banhada prata. O isolamento é muito bom e macio. Tem bom caimento e não embola fácil. É muito confortável. O plate de interface do plug, divisor e slider são de metal. O plate da interface com os fones são de plástico. E o plate do fone do lado direito tem a conexão para o microfone. Olha só que bonitinho que é. Na caixa ainda temos duas espumas, que são anti-pop-ups, tá? Que ela serve pra que ele não sair na gravação, pra dar uma isolada nisso. O encaixe do microfone com os fones aqui na cabeça é bem bom. E a qualidade de captação você escuta agora. Esse é o teste de captação do microfone da Knera, o Gramer, tá? Fica a parte da boca e ele tem um ajuste, você consegue mudar um pouquinho, deixar mais longe, mais perto. Tem também a almofadinha pra você colocar a casa, você vai fazer uma externa. Ou se você, na hora de falar, fique muito soprando, né? Você pode usar ele. Então, fala pra mim aqui na descrição do vídeo, né? O que você achou da captação. É um cabo de excelente qualidade, tá? E muito útil. Se isso for o seu caso, você precisa de um microfone. E caso você não goste de fones muito grandes, que são os casos dos headsets, tá? Isso pode incomodar um pouco. Então, se você curte Inears e precisa de um microfone, é uma ótima pedida. Como o cabo, falando exclusivamente como cabo pra um fone de ouvido, é um pouco caro. E talvez você ache caro, até porque nós temos cabos, pela metade do preço, que entregam qualidade similar. Essa peculiaridade desse cabo é o microfone. E isso faz ele ser valorizado. E na minha opinião, é um cabo que é bom. Tem um preço justo pelo que ele entrega, a depender da sua necessidade, tá? Então, por isso eu recomendo. E o link vai estar aqui embaixo na descrição, como sempre. Mais uma vez, eu agradeço por você ter assistido esse vídeo até aqui. E tchau! Tchau!